O Código dos Direitos dos Autores e Direitos Conexos trata de matéria de proteção da propriedade dos autores, ou seja, as salvaguardas que os criadores de obras literárias, fonográficas, audiovisuais, vídeos, etc., músicas, têm no nosso país. Mas existe uma lei que já está em vigor e essa lei vai ser revista.